Se você é uma mãe de uma criança que está em processo de diagnóstico de autismo ou que tem um autismo leve, você provavelmente já ouviu alguma dessas frases que eu vou pontuar agora. Ah, imagina, ele não tem autismo. Isso é só mimo, pirracinha, birra, é porque você mima ele demais. Ah, imagina, ele não tem autismo, ele só é um pouco elétrico demais e aí ele quer descobrir as coisas, tem muita curiosidade, por isso que ele não olha. Ah, não, ele não tem autismo, ele não tem cara de autismo. Ah, não, o médico errou o diagnóstico, procura outro profissional. Ah, não, ele não é autista, não. Esse atraso é porque ele é muito novinho, espera um pouquinho, cada criança tem seu tempo. Quantas vezes eu já ouvi mães falarem aqui no consultório isso pra mim. E essas pessoas próximas que amam também essas mães, essa criança e até mesmo profissionais profissionais com despreparo, acabam falando o que não devem falar. Na dúvida, nunca fale nada. Deixe a mãe seguir o sexto sentido dela. Deixe a mãe seguir o protocolo de diagnóstico e ouvir e observar os comportamentos do filho e ouvir profissionais gabaritados. Não atrapalhe, porque isso só prejudica o desenvolvimento dessa criança. E aí Deixe a mãe seguir o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL